A Prefeitura de Maceió entregou na última quinta-feira mais uma praça totalmente reformada aos moradores do bairro da Ponta Grossa. A Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça Santa Tereza, era um espaço de convívio e lazer que estava há anos abandonado. No local, foram implantados novos mobiliários, pista de cooper, pista de skate, anfiteatro, espaço pet e academia ao ar livre. A praça, com 2.500 metros quadrados, traz também mais segurança e conforto a pessoas que moram na região. Para mais detalhes sobre essa e outras notícias do estado de Alagoas, acesse o site da TV Alagoana. A Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça Getúlio Vargas.